Olá, bem-vindos ao quadro! Vamos, nessa aula, falar sobre a boca, que é o primeiro órgão do sistema digestório. É na boca que a digestão tem início, que a quebra dos alimentos tem o início, indo rumo ao intestino delgado, onde a parte nutritiva dos alimentos será absorvida. Aqui na boca, nós veremos tanto processos mecânicos de mastigação e deglutição, quanto o processo químico, que se trata da reação entre a amilase salivar ou pitialina e o amido, que é um dos nutrientes, componentes dos nossos alimentos. Então, aqui na boca, o alimento começará a ser processado, e esse processamento tem a participação ativa dos dentes, que tem como principal função a mastigação. Através da mastigação, os dentes quebram o alimento em partes menores. Então, o alimento vai ser rasgado, triturado, macerado, e essa diminuição do tamanho do alimento vai facilitar a ação da enzima pitialina. Então, a mastigação tem como objetivo diminuir o tamanho do alimento para que ele possa sofrer melhor a reação das enzimas. Quando adultos, nós temos um total de 32 dentes, sendo esses dentes reunidos nos grupos dos molares, dos caninos e dos incisivos. Passando aqui, outra estrutura presente na boca são as glândulas salivares, que nós chamamos de glândulas acessórias, de órgãos acessórios. As glândulas salivares são de três tipos, as parótidas, as glândulas submandibulares e também a glândula sublingual. E elas têm como principal função a produção da saliva, sendo que essa saliva, além de umidificar o alimento, o que torna mais fácil a circulação desse alimento através dos diversos canais, então, além da umidificação, a saliva contém uma enzima muito importante, que é a chamada amilase salivar ou pitialina, que é uma enzima, pitialina, aqui, que é a enzima que vai reagir com o amido. Então, é a enzima que vai começar a digestão do amido, que é um nutriente presente principalmente nas massas, nas batatas, no arroz, ok? Então, o amido começa a ser digerido. Isso aqui já faz parte, essa ação aqui já faz parte da digestão química. Então, nós já vimos uma parte de digestão mecânica na boca com a mastigação e também a digestão química com a ação da amilase salivar sobre o amido. Aqui na língua, vou puxar aqui um pouquinho, aqui na língua, ela tem a função de sensação, de sentir o sabor, e isso é devido à presença das papilas gustativas, que são estruturas que ficam distribuídas ao longo de toda a língua. As papilas são de diversos tipos, por isso nós temos aqui a face, o dorso posterior da língua, ele tem uma forma irregular, porque nós temos diversos tipos de papilas gustativas. No interior dessas papilas gustativas, aqui, vocês podem ver um sulco aqui, na extremidade desse sulco, existem os botões gustativos, que são estruturas que têm aqui na base fibras que se conectam ao nervo craniano. São essas fibras que vão levar para o nosso cérebro a sensação do sabor que nós temos na língua. Essas papilas, elas são as responsáveis pela percepção dos sabores doce, salgado, amargo e azedo. E tem uma informação muito interessante, é que aquelas papilas que são mais sensíveis aos sabores amargo e azedo, elas ficam distribuídas uniformemente ao longo de toda a língua. Isso pode ser uma ação de defesa do nosso organismo, uma vez que a maior parte das substâncias tóxicas e nocivas para o nosso corpo, elas têm o sabor amargo e azedo. Então, em uma tentativa de perceber rapidamente o contato de substâncias com esses sabores, as papilas ficam distribuídas uniformemente através, em todo o corpo da língua. A língua é composta por músculos, ok? E ela tem a função também de movimentar, de misturar o alimento à saliva, facilitando a ação da amilase salivar. E é a língua também que tem a função de empurrar o alimento em direção à faringe, e esse movimento nós chamamos de deglutição, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos para todos!